eu esqueci que eu tava falando então pessoal vamos começar os trabalhos aí eu como vocês iam no título né tem a ver com a com baú gif que nós vamos instalar na factorzinha minha aqui ó ano 2009 e a gambazinha por mais íntimos né eu comprei um baú gif de 45 até eu esqueci 45 tem tanto tempo que eu comprei e não instalei e aproveitar também a gente comprou uma furadeira que eu vou mostrar pra vocês ali o da black tools não sei como é que eu vou mostrar pra vocês aí que vocês é ingresudo e é isso então vocês acompanham nós aqui tem a gambiarra que eu tô fazendo aqui pra nós fazer melhorar nossa motinha aqui pros rolês nossos pra viagem nossa então vocês vão acompanhar aí eu tô fazendo desse jeito porque eu acho que vai ficar mais seguro mais mais firme e etc mas o processo para quem quer só instalar rapidinho é fácil e prático mas você sabe que nós guarda em prechecar né Mone agora de inventar Mone tá aqui igual fiscal de obra aqui me fiscalizando então galera ó se inscreva aí quem não é inscrito e quem já é de casa fica à vontade arrasta a cadeira e senta no chão peraí que nós vamos virar a câmera aqui deixa eu ver por onde eu começo do começo não olha fiscal de obra aí ver se o serviço vai ficar bom a gambiarra bom vou falar da furadeira que a mãe comprou que agora vai trabalhar com manutenção bom eu não sei se vocês conhecem aí se alguém já usou essa marca a gente viu no mercado livre eu vou deixar tão link aí para vocês quem quiser comprar também foi cento e quanto mano 160 170 não lembro de cor mas é essa aqui ó furadeira 500 eu não sou entendido né como se diz vovó mas aí quem entende só de ver que vocês já sabem o mandril dela é de 10 milímetros garantia de seis meses IPI eu não tô usando cabeça de porco e olha só que legal galera ó veio buchas e aqui as brocas já vai separadinha concreto madeira e aço e a mãe já tinha aquela ali eu vou usar aquela velha do tecondói eu sou do tipo que compra as coisas tem dó de usar ainda mais que não é meu né e aqui ó vocês vai falar mas cadê o baú do menino ó aqui é por partes né mano que o baú tá lá em casa que chegou lá em casa e eu trouxe só a base para eu instalar aqui ó tá vendo é da giva esse aqui ó aquilo ali ó é do antigo eu vou aproveitar ó esse aqui é do meu mel que ó quem me acompanha já sabe que se passa olha pra você ver ó isso aqui desde que nós foi São Tomé em dois mil e vinte e uma primeira viagem minha de moni juntos que nós nós quisemos trazer São Tomé junto estragou aí vocês vai falar assim ai Samu você é enrolado eu queria ver o tutorial mas aqui não é um tutorial então você amargou o bico aqui é o Samu instalando o novo a nova conquista né mano eu pra mim é um conquista eu fico muito feliz com a minha pequena conquista aqui ó então esse aqui não é um tutorial sinto muito para você que quer ver vídeo instalando simplesmente o baú não é esse vídeo mas para meus amigos e para quem gosta então vamos lá chega de conversa também né mano ó esse aqui eu fiz panico que é uma toqueira passando esse aqui eu comprei para nivelar é nivelar para ficar nivelado esse aqui lá na moto depois vocês vão entender que eu tô falando eu vou pintar o preto fosco tá ali e isso aqui ó vocês não vai saber o que que é jamais mas eu já vou contar que eu sou linguarudo não aguento aqui ó eu vou pôr lá no bagageiro utilizar esses dois parafusos que já tem lá esse aqui eu já fiz para encaixar de tira e põe né quando for viajar eu põe quando eu chegar eu tiro aqui a gente tá pensando em pôr lá na moto é como que é o nome do negócio reservatório de água com cano de 100 75 sei lá ou a barraca ou ferramenta né mano que atualmente eu levo naquela bolsinha mas eu não tô curtindo muito então é isso a mãe vai me ajudar a gravar aqui e vamos partir para lá primeiro eu vou pintar as paradinha aqui galera vamos lá eu falei que ia pintar mas não vou pintar aqui ó já fiz a marcação eu vou fazer um monte de furo porque vai que deu errado né marcação que eu fiz lá na garagem então vou pôr aqui ó quatro furos esqueci de marcar aqui mas vai ser um aqui e outra que eu vou fazer aqui a marcação e mais um aqui ó aí eu vou prender isso aqui lá e outra atravessando esse aqui e a o bagageiro e aqui tá bichona coloquei a broca velha tô com dó de usar a broca nova da amoni e é isso chega mais em money faz favor vai lá não gente tá bichona coloquei o bagageiro e querem economizar não tem jeitão eu para mim trocar aqui eu tiro tomada não confio não tomar arranque não eu vou trocar esse aqui ó acho que vou trocar de 8mm a de 10 tá muito grossa só apertar o anil aqui ó acho que agora vai ser menor a outra só marcou furou não tá bom e aí e aí 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 aqui até funciona martelete ó aqui ó ó o cima do martelo mas eu não sei pra que serve isso sinceramente e aqui é de furo aqui ó a furadeira comum igual todas aí ó a travinha né mãe e é isso morreu o baí aqui já é certinho é então deixa eu mostrar pra galera aqui ó esses furos é do antigo esses aqui ó esses aqui é do novo tá igual uma peneira né mas vai entender o celular aqui ó vamos ver disso só pra mostrar rápido aqui não é nada demais eu tô tirando a rebarba aqui ó eu falei a furadeira sempre deixa ó vou mostrar mais perto pra vocês aqui tá vendo ó aqui ó essa rebarba aqui mas aqui vai ficar pra baixo então não vou esquentar a cabeça não isso aqui vai ficar lá junto com o bagageiro ó como é que é o nome do senhor o senhor Nereu fez pra mim ó eu vou colocar no vídeo também aí ó na descrição disso aqui ó isso aqui que vai ser o nosso como que se fala nossa extensão de bagageiro aí vou pintar também de uma vez ó e tá aí ó eu vou por depois simulando lá na moto só pra vocês entenderem e é isso pau na burra né mãe na hora ficou bom só vou dar uma arranhada mesmo nesse tira é só uma arranhadinha básica só uma arranhadinha mesmo é a tinta a dele é eu se tivesse usar pão preto ou prime preto eu gosto de jogar com esse prime preto mas não tem jeito funciona piscina aí fica um outro bom primezinho preto aqui é o melhor que tá tendo e eu acho que pra fazer demais a placa é a mesma hora eu pintei com isso prime preto a letra que eu passei a vez que eu olhei a placa pintei as letras só pra dar uma uma aliviada essa aqui eu vou dar só a sujada fica por baixo eu vou pôr assim atravessado um 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 dobra minha, eu não gosto de jeito nenhum desse trem, cara. O raiva que me faz quando eu vejo que esse parafuso aqui, eu detesto esse aqui. Nem o Alien eu gosto. Prefiro o Philips. Ou o normal mesmo, estilo esse aqui, eu não sei como é que fala, mas tá bom. Vamos lá. Eu acho que vai dar, né? Deixa eu fazer aqui o meu pé auxiliar. Aí, ó, deu certo. Bom demais. Agora eu vou pegar essa parte aqui. Vou pôr aqui. E morreu o Bahia, né? Então, galera, eu peguei aquela barra, esse acabamento aqui, ó, da parte de baixo. Já pus esse aqui de referência. Não sei se ele vai pegar. Esse aqui eu vou ter que pôr mais pra frente. Eu vou testar lá. Agora é lá na moto. Vamos continuar lá na moto. E aqui eu vou deixar sem porque vai pegar junto. Vai pegar lá no bagageiro atravessando. Então bora ir lá pra moto. Continuar. Pessoal, agora já... É, meus camaradas. Agora a gente tá aqui na na garagem da Moni aqui. Aqui é um pouco apertado. Mas eu vou tentar pôr aqui esse mesmo. A iluminação é fraca aí, ó. Uma luzinha aqui, mais ou menos. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Quando eu for viajar, eu tiro aqui. Eu comprei até um parafuso maior. Diga-se de passagem que é alien também. Eu não gosto. Esse aqui é da Chapan. Esse aqui, ó. Esse afastador tem até o adesivo da Chapan. Cara, se você for comprar e tiver pra sua moto, Chapan. Sensacional. Muito bom. Tirando esse aqui que eu não gosto muito, né? Mas tem quem goste. Mas enfim, tá funcionando o que importa. Aqui, ó. Vocês vão entender essa chapinha aqui. Eu pus só pra nivelar aqui, ó. Porque senão ali fica desnivelado assim. O baú aí fica pra cá. Aí aqui, ó. A gente vai pôr um cano. Não sei se é de 100. De água. Eu vou... Depois eu vou mostrar a minha gambiarra. Não fiz ainda, não. Vou pintar de preto fosco também. Aqui a gente tá na dúvida se vai pôr o cano. Eu nem sei que o baú é bem grande, né, cara? Nem sei como é que vai ficar. Enfim, eu vou ver ainda. Bom, se aqui couber o cano mais a barraca ou dois canos que eu vou fazer um porta-treco aqui, ó. Sem base. Esse martelo eu não levo não, galera. É só pra amassar a chapinha aqui, ó. Então que agora eu vou instalar o baú aqui, ó. Olha pra vocês aí. Não ficou legal, cara? Uau. Eu acho que não vai ter problema, não. Porque aqui vai estar parafusado. Aqui eu não quis soldar porque eu quero tirar. Não quero andar com esse trem aí também, né? Aí eu quero tirar quando eu quiser. Então é isso. Sem mais conversa deixa eu instalar isso aqui que o tempo tá virando aqui, ó. Hoje eu tô aqui em ervalha. E é o seguinte. O baú mesmo vai ficar pra outro vídeo. Eu faço um short depois que eu tô sem o baú aqui, ó. Eu não tô em casa. Então bora meter bronca aqui, galera. Bom, galera. Demorou, mas por quê? Eu tava vendo aqui onde ia ficar onde não ia onde que ia tá vendo? Isso aqui poderia ser soldado ali, ó. Mas é igual eu falei voltando aqui eu quero que solta. Né? Eu queria algo fixo. Eu podia atravessar ele e ir até aqui do outro lado. Mas não tinha necessidade, não. Aí eu conversei com o serralheiro como é coisa leve que eu vou levantar de necessidade. Então é o seguinte. Quando você vai fazer alguma coisa assim desse tipo, cara, você tem que ir medindo, fazendo e sempre dar reparo. Igual aqui. Eu tava vendo que um furo que eu fiz vai pegar naquele do meio. Então já não vai dar certo. Porque quando tiver com esse aqui e tem um acabamento ainda do baú aqui, ó. Da base, quer dizer. Então não vai ter como eu fazer mais nada. Mas aí você vai olhando, vai mexendo e vai ajustando. Até entraver aqui, galera. Ah, deixa eu falar aqui sobre esse aqui. Esse aqui vem original, olha. Tá vendo como que é ruim? Olha. Tá vendo? Quase que não dá. Então quando você for comprar ou se eu não for fazer essa gambiarrada que eu vou fazer, você só pega a base, vê a distância onde você vai pôr aqui, ó. Põe o parafusinho tranquilo. Não tem segredo de instalar baú. É muito fácil. Vai fazer a base, né? E quando a minha ideia inicialmente era esse aqui, ó. Eu ia tirar a medida aqui ao invés de usar esse aqui, ó. Eu ia fazer esse aqui, ó. Você está entendendo? Eu ia usar isso aqui para prender aqui ao invés disso aqui o que eu achei muito fraco. Só que agora eu mudei de ideia, entendeu? É outros planos. Então aqui agora eu vou continuar. Agora eu vou pôr a base do baú aqui nessa estrutura aqui. Beleza? Então bora continuar aqui, galera. Aí, galera, ó. Aqui eu mostro a realidade. Não fico vendendo ilusão, não. Igual muita gente, não, ó. Pois bem, o que aconteceu? Vocês viram que eu pelejei lá, né? Mede aqui, mede ali. Igual eu estou te falando com vocês. Adaptações às famosas gambiarra você precisa sempre estar ajustando. O que aconteceu? Está vendo essa furação aqui, ó? Vamos lá. Está certinho. Sim. Só que eu achei que não ficou confortável para a Moni. Então o que é que pega? Eu vou furar aqui, ó. Vou furar esses três aqui, ó. Na verdade, três não, né? Minto, minto. Estou errando. É aqui, ó. Espera aí que eu estou com uma mão só. Eu vou furar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui. E aqui. Ou seja, uma casinha assim. Esse aqui é só para prender essa base. Eu vou usar um só para segurar ela, ó. Essa de metal. Então eu peguei a nossa Bulls. Como é que é o nome dela? Ah, não. É Black Tools. É um nome esquisito. Para furar aqui de novo. E aí nós vamos voltar para lá. O vídeo está longo, mas é isso aí. Também não tem como fazer rápido. Ah, é difícil superar um grande amor. Isso é porque você não viu a dificuldade, cara. Que foi pôr. Não dá nem para mostrar, não. O celular, cara. Que foi pôr aquela porquinha ali de baixo. Ah, deixa eu ver esse daqui, vai. Espera aí. Espera aí. Olha lá, ó. Difícil é aquilo ali, ó. Colocar aquela porca lá, ó. A minha mão não passava aqui direito. Nossa. Outra bairra. Mas consegui. Agora é só apertar e finalizar os outros. Eu pus esse aqui muito para cá, ó. Agora que eu vi que sobrou um pedacinho. Mas dá para amarrar uma cordinha, alguma coisa aqui, ó. Mas tá bom. Para quem é, ficou ótimo. Eu poderia dobrar esse aqui, mas não vou mexer com isso, não. Vou deixar do jeito que tá aí. Tá ótimo. Tá um pau na boa. Dois mil anos depois. Um século depois de Cristo. Deixa eu ligar aqui o... O flash. Olha aí. Jesus. Tô até suado, com fome. Uma ruela caiu aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Esse aqui cinco, mas esse aqui só pega a chapinha aqui, ó. Essa chapinha aqui, ó. Cinco. Deu trabalho, hein, galera? Esse último rapazinho aqui, aqui, ó. Me deu uma canseira. Esse aqui eu pus só para fazer um calçozinho aqui, ó. Gambiarra. Vocês sabem que não pode faltar, ó. Porque aqui tá um pouquinho... Eu esqueci de... Que eu tinha feito a medida pra cá. Aí eu fui pôr o parafuso pra cá, então aqui ia ficar mais baixo, ó. Aí eu pus, ó. Ficou firme. Ô, doido. Se isso aqui sair, é porque é o fim do mundo mesmo. E tá aí, ó. Agora eu vou pôr o acabamento aqui pra vocês verem aqui, ó. como que fica, hein. Ai, espera aí que eu vou instalar aqui que nós já voltamos. É, meus camaradas, como diria a mamãe, bosta de pinto não é pipoca. Já choveu, já escureceu, como vocês podem ver. E agora sim, eu terminei. Olha aí, ó. Ó. Cara, diferença do meu cão pra esse aqui, o Vivão, esse acabamento aqui é top. Mas eu vou falar com você, ô dona Gise, se você quebra a minha bicicleta, olha o tamanho do parafusinho, pô. Quase que não dá aqui não, suei. Praticamente usei só um deles, eu tive que fazer uma gabiarra do caramba. De mandar pelo menos uma chavinha ali também, de brinde, né. Uma vagabundinha só pra gente colocar. Porque esse aqui é caro, cara. Vou deixar o preço. Acho que no vídeo anterior eu tinha deixado o preço do baú. Ah, não. Eu não falei sobre o baú ainda, não. Depois eu deixo o preço pra vocês aqui e o link também do baú. Eu comprei tudo pro Mercado Livre. Chegou rapidão. Então amanhã, eu vou pegar o baú lá em casa e mostro pra vocês como que ficou a moto aí. Amanhã eu vou pro baú, eu vou pra roça. Aí eu mostro pra vocês pra finalizar o vídeo, beleza? Aí meus camaradas, depois de muita luta, baú instalado, é. Vamos abrir aqui, ó. Fácil, fácil. Só introduzir a chave aqui, ó. Girou, apertou e abriu. Muito fácil, aí. Peraí, um baúzinho bacaninha, aí. Pô, um plástico duro. O meu cão, cara, ele é bom também. O meu que é um custo-benefício muito bom. Só que esse aqui é um material mais firme, mais duro. Mas o meu cão não fica atrás, não. E deixa eu dar um toque pra vocês aí, ó. Não sei se vai dar pra ler. Acho que não. Mas aqui tá falando. Deixa eu ver aqui. Pera aqui, ó. Aqui, ó. Tá em português aqui. Aqui, tá. Tá vendo? Carga máxima. 3 quilos na velocidade de 120 por hora. Que não é o nosso caso, né, gambazinha? Ó, nós nunca vai ter desse problema. Olha, pra fechar é fácil também, galera. Você vem aqui, ó. Girou. Apertou pra baixo aqui. Peraí que eu tô com a mão. Peraí. Peraí. Aí, ó. Pronto. Ah, acho que não filmou não. Que eu tava coisando. Deixa eu abrir de novo. Peraí. Abre. Vamos fechar. Peraí. Peraí. Peraí, gente. É novo, galera. Eu tô aí, ó. É só empurrar isso aqui pra trás. Tá vendo? Esse aqui, ó. Você empurra pra trás. Pra abrir, você gira aqui, ó. Aqui tá fechado, ó. Aqui você vai abrir, ó. Aqui. Aqui você empurra. Aí, ó. Aqui você tira. Vem. Ó. Tá vendo? Show de bola. Tranquilidade total. Ô, galera. Peraí. Então, galera. Pra finalizar o vídeo aqui, né? Cês viram aí. Fácil. Instalação. Pelejei desde ontem. Mas é que eu quis fazer um negócio bem reforçado aqui embaixo aqui do baú. A capacidade boa. O meu é de 45 litros. E quem quiser conferir o link, vai tá aí. A furadeira também vai. Então, esses vídeos que eu tô fazendo agora, esses últimos, vai ser de acessórios, gambiarras e etc. Né? Eu queria tá roletando, mas é o seguinte. Quem quer muito, quer nada. Já dizia mamãe, já dizia vovó. Então, como eu quero roletar um rolê top com a mole no final do ano ou início do outro ano, que eu não sei pra onde, não sei como é que vai ser. Só Deus sabe. Mas, enfim, eu prefiro segurar agora e ficar dando esse rolêzinho bobo aqui e gastando dinheiro e segurar pra comprar as coisas, pra gente ficar confortável e também pra equipar a moto. Então, eu peço vocês paciência aí e espere. Aguarde que vai ter rolê top pra nós aí, se Deus nos permitir, que tudo é Deus. Então, obrigado a você que chegou até aqui no final do vídeo e te espero no próximo. Tamo junto? É nóis, queróis!